Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, gente, hoje o vídeo vai sendo um pouquinho diferente. Bom, algumas pessoas aqui já sabem que o meu esposo tem Parkinson, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu, inclusive, criei este canal justamente para tentar me ajudar de alguma forma, né? Eu consegui monetizar o canal e eu queria que esse canal tivesse mais renda para poder me ajudar. Porém, eu escolhi um canal nada popular, né? Isso dificulta um pouco as coisas. Claro que está dentro do meu planejamento, isso daqui a mais ou menos uns dois anos, provavelmente eu consiga atingir um certo objetivo. Mas, enquanto isso, aconselho da médica do meu esposo e ela aconselhou ele a ter um hobby, um passatempo, né? Alguma coisa que ocupasse a sua cabeça. Afinal de contas, o Parkinson é uma doença complicada porque é uma doença que não tem cura, é uma doença progressiva, né? A única coisa que a gente consegue fazer através de remédio, fisioterapia, é retardar a evolução da doença. E isso a gente tem feito, né? Ele tem feito tudo o que a gente pode fazer. Mas tudo é muito caro. Então, nós pensamos no seguinte, a gente pensou em fazer um outro canal, né? Para ele, para ele ocupar a cabeça dele e também, de repente, para conseguir essa tal renda que vai nos ajudar, né? Escolhemos a questão da culinária porque é uma coisa que ele ama fazer. É uma coisa que ele vê muito o programa de culinária. Para vocês terem uma ideia, ele assiste o programa de culinária da TV Aparecida. Pois é. Então, ele é viciado mesmo. Então, ele assiste vídeo todo dia. Ele já fez aula online com alguns cozinheiros famosos. Enfim, ele gosta mesmo. E ele pode passar, assim, horas conversando sobre comida, né? Sobre cozinha. Então, é unir o útil ao agradável, né? Afinal de contas, ele está fazendo uma coisa que ele gosta de fazer. A gente optou por fazer um canal de... Ensinando as pessoas a fazerem comida simples, né? A princípio, estamos começando fazendo esses vídeos com coisas bem básicas mesmo. Para aquelas pessoas que não sabem absolutamente nada de cozinha. Depois, é óbvio que a gente vai evoluindo também nessa questão, né? Mas o que eu queria pedir para vocês é o seguinte. É esse o pedido, na verdade. Que vocês apoiassem, que vocês se inscrevessem, que vocês compartilhassem, que vocês divulgassem, principalmente. Não é? Aqueles que conhecem alguém que goste também de cozinha, indiquem. E como é um canal que pode vir a ser popular, né? É um assunto popular. Não é como o meu canal, que às vezes é meio complicado de divulgar, né? É meio complicado de compartilhar os vídeos em certos locais. Até porque são temas muito específicos. Mas no caso da cozinha, não. Você pode divulgar em qualquer lugar. Todo mundo gosta. Todo mundo come, né, gente? É uma coisa que todo mundo tem que fazer. Então, assim, eu queria isso. Que vocês ajudassem nessa empreitada, né? Que vocês divulgassem bastante o canal. Falassem dele. Se inscrevessem, assistissem os vídeos. Enfim, fizessem o que for possível. Tá? A gente, a princípio, está pensando em postar vídeos três vezes por semana. Afinal de contas, não é uma coisa muito fácil de produzir. Mas isso ainda a gente ainda está estudando, tá? De repente, a gente aumenta esse volume aí. Tá bom, gente? Lembrando que amanhã tem vídeo novo. Fica aqui neste canal. E no outro também tem vídeo todo dia. Tá bom, gente? Era isso. Um beijo e muito obrigado.